Diga lá, Major! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já estou aqui trajado, uniformizado de churrasqueiro NAI para o quê? Para trazer para vocês tudo do primeiro churrasqueiro NAI diretamente aqui da Domínio Tabacarim São Paulo. Quer saber tudo o que rolou nesse evento? O que tem de novidade? O que a NAI preparou exclusivo para os clientes da Domínio? Vem comigo que tem muita coisa legal diretamente da NAI para vocês aqui no canal Diga lá, Major! Conteúdo nos microfones, original sem ser mais um clone Viajando o mundo com minha família, representando o Brasília Na guia é cultura, fazendo fumaça, o olho até brilha Diga lá, Major! Diz qual é o melhor do mundo do Naga? Diga lá, Major! Diz qual é o melhor do mundo do Naga? Diga lá, Major! Diz qual é o melhor do mundo do Naga? Diz aí, Major! Diz qual é o melhor do mundo do Naga? Diz qual é o melhor do mundo do Naga? Diz qual é o melhor do Naga? E ele está satisfeito, então tudo o que acontece são os bastidores, liga para os bastidores e tudo o que acontece para o cliente dar sucesso. E o principal, os sucessos que se vendem já nos lançamentos, então fechamos no chato de ouro. É isso, o pessoal que queria com a valsa de negócio teve aqui presente, com churrasco, com cerveja, com tudo o outro, e foi pro marketing. Como é que se fica a sensação de verdade, de ver a galera falando, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa e a roupa, a roupa e 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 a roupa. E para vocês como é que é a sensação pessoal? Eu acredito que a marca, é a força que ela tem, a garantir o problema do mundo. É uma paixão muito grande, o meu projeto com ele. E a gente consegue trazer preso sempre pra nós, o lado do cliente, o seu legal marca de muita força, e o que a gente consegue eu vou ter uma conexão ali, e o seu produto. Será que alguém vai para vocês, não tem uma live, eu vou ter uma conexão lá e tal, eu vou ter uma conexão, e a gente vai fazer. E a Naita voltou, você voltava a ser a linha Blaine? Eu estava aí, eu estava voltando, ela nunca se foi, ela tem a garrafa ali, mas ela está aí. Eu vou voltando com muitos lançamentos, então eu vou me corrigindo, voltando, já consegui o lançamento da linha Blaine, e eu fiquei sabendo que tem muita força aí pra galera, eu vou esperar as dificuldades da Naita. Muito, e esse é só o primeiro, eu tive muitos que vão vir ainda esse ano. Fechou, viu só? Quem manda tá aqui, valeu. Música Música Além de um amigo pessoal dentro daqui, Renato Isaac, que é o pessoal que está selecionando a minha vida desde o começo do começo do começo do canal. Falei, Renato, o que você está achando do que o show da live? E o que é que o seu cliente está de bastante feedback aí, de todas as notificações da gente, né? Essa preocupação de tentar fazer essa família Naita para mim. Cara, é uma satisfação de ver essa galera aqui. E assim, também a expressão das pessoas, a conferência tá vendo o mundo, né galera? Porque você vê o clima aqui, o pedaço da loja, o cara ele tá muito feliz, ele é maravilhado, né? A galera que tem o mundo bem, inclusive, é um amigo muito importante. É a primeira edição, a gente vai fazer mais em outro vídeo, em outro lugar, né? E assim, é, a gente sempre tá na frente também, né? Ninguém tem uma ideia louca de fazer escurrasco, DJ, música, brinde, show, show e apontar. E os clientes, os caras que vão gravar, não, cheio de problema, vem aqui, toca uma machada, volta de novo pra loja e fica no resto do dia. Não é legal aí, né? Cara, vamos ver o que eu não tinha visto. A felicidade da galera é de sair com o chão da Naita. A galera vem, recebe o brinde pro personagem da loja. Porque, muitas vezes, o cara tem uma loja que tem como personalizar de um jeito que ele é. E assim, as vezes o cara não tem que investir mesmo, né? Porque aí ele vem, ele ganha pra poder fazer, e isso contribui pra beleza da loja dele, pra marca também. Ele começa a saber se vê o brinde dele, né? Parabéns, essa ideia foi legal, a roda de coração. Vamos estar juntos nos próximos tempos da área. Tem que acertar a honra, né? Isso, fala aqui, tá? Tamo junto até a próxima viradão. Gênero Surin, carimbado aqui, do Flamengo. Daqui a pouco eu trago o Ami. Você sabe que é a mesma coisa que você tem que entrar aqui. É, né? A gente tem que fazer uma corridinha. Tem um monte de quinhinho, esses dias eu vou fazer um monte de 21 já já. Outra vez, daqui a pouco o Ami tem que ir se beijar e o pessoal de Bradeira tá presente aqui na live. Com certeza, valeu! Valeu! E aí E aí E aí Carmajor, estamos aqui com a presença ilustre de Catani, nosso peito de ferro aí, que encabeça sempre essa parte do comercial. Catani, me fala, o que você tá achando do evento? Cara, primeiramente, é um prazer pra mim estar junto de você, né meu velho? Primeira vez no canal. É, olô, que é isso meu, é um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, você é meu brother, cara. Obrigado, agradeço demais. O que que acontece? O evento hoje, o Churras Danai, ele proporciona o relacionamento com o nosso cliente. O que que ele faz com isso daqui? Faz a gente interagir mais com o cliente, faz o cliente convidar os seus clientes. Olha isso, que lerência, cara. O momento tá maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. Churrasquinho de família de comigo, né? Quanta gente que a gente não conhecia, a gente se conhece aqui e tá no nosso mundo, tá no nosso ramo. É verdade. Então, esse contato, esse churrasco, e nada melhor que o churrasco, né cara? Cerveja e churrasco. 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 Literalmente, parece um churrasco de família. Pelo amor de Deus. Todo mundo junto. Tá maravilhoso. Tá muito aprovado, gente. Parabéns pela organização. A Zomo, como sempre, fazendo tudo. E aí, além da Zomo ser a Zomo que é, agora ela traz a Nai pra ser a Nai que é. Entendeu? A Nai tão famosa no nosso Brasil, na verdade. E a Nai está rejuvenescida. A Nai não é velha, não. Então, a Nai está aí, pronta pra todo mundo, pra todas as categorias. E vem que tem muita novidade da Nai pra vocês ainda nesse vídeo. Vem muita. Muito mesmo. Falou, meu velho. Um abraço. Tudo bom. Olha isso daqui como que tá hoje, gente. O cara abre as portas da empresa dele, pra gente, pra fazer esse baita evento que tá acontecendo aqui ainda. É um grande parceiro nosso. É um dos principais clientes que nós temos aqui em todo o Brasil. Não é só São Paulo não, tá, pessoal? Vai pensar que é só aqui? Nós não. É Brasil inteiro. Olha, muito, muito grato mesmo pra você ter as portas. E nós estamos aqui. Tenho certeza que o Renato, ele tá dando o maior apoio pra você, né? Pra chegar nesse ambiente que nós estamos aqui. Pra chegar nisso. E nada mais justo do que vir aqui fazer um presente com um amigo que gosta, né? Que gosta, né? Que gosta, né? Que gosta, né? Que vale a pena, né? Ó, Sergi, receba com todo carinho da empresa da Azul, da Nai. E pra finalizar mais um evento, nada melhor do que eu ter a companhia aqui, a pessoa que tá comigo. presente em 99,9% das viagens desse canal. Mas tá encabeçando comigo esse primeiro churrasnai aí. Ah, me conta, o que que você achou do evento como um todo? Cara, achei sensacional, né? A gente já conversou também ali nos bastidores. E o primeiro evento, ele sempre tem mais desafios, né? Que a gente não espera. E eu acho que a equipe super, conseguiu superar todo. É o diamante bruto, a gente vai lapidando ele, né? Exatamente. Foi muito legal ter o personagem do Renato. O churrasqueiro. O churrasqueiro, né? Tá aqui com a roupinha dele e tudo. Isso aí foi bem bacana. Tipo no boteco tem o Woody. Verdade. Aqui agora a gente tem o nosso churrasqueiro, né? Então isso dá uma humanizada na imagem do evento. Que é muito bacana você saber que você vai vir pro churrasque e vai ter o Major. Isso aí é um diferencial. Muito bom ter ele não só no evento, mas também um parceiro de quarto do caramba. É isso. Porque topa. Mano, vamos fumar um roche, vamos. Vamos ficar até mais tarde, vamos. Vamos não sei aonde, vamos. Vamos comer besteira, vamos. Vamos comprar um chocolate caro, vamos. Viagem número 125. É isso, mano. Com 100% de aproveitamento. 100% do time aqui. É isso. E cara, o churrasqueiro está de parabéns. Acho que o cliente gostou. Foi assim, a gente conseguiu realmente dar o melhor. Mesmo no piloto. Sim. Que geralmente é o que mais dá erro. E a gente já tirou de letra aí. Agora esperar os próximos. É isso. Mostrando que Brasília mais uma vez está junto. A gente está participando de tudo. Ontem lá na live foi muito legal. A primeira live que a gente fez no canal também do Youtube. A gente ficou muito, muito satisfeito. É isso. Cara, obrigado pela parceria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Do primeiro churrasnai. E esperem que vamos ter muito mais novidades e muito mais churrasnai por aí. Não é verdade? Isso. Se inscreve no canal. Também segue o Major lá. E se já segue também. Que ele vai divulgar. O canal do Ames vai estar aqui embaixo. Eu vou divulgar outras coisas também, mas o Ames deve estar aqui embaixo. Se inscreve no canal do Ames também. É isso. Vamos tentar levar esse evento para Brasília. Vamos. Vai ter em Brasília. A meta é essa. Somos dois. Não é possível que a gente não consiga. Ainda tem quatro e tem sardinha. Então somos quatro. Somos quatro. Não é possível que nós não vai dar conta. Vai ter e vai chegar. Valeu gente. Até o próximo vídeo. Até melhor.